E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimo, porque comigo está tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu estou hoje diferenciado, porque o vídeo de hoje é diferente. Eu quero esclarecer umas coisas pra umas pessoas, tanto pessoas que acham isso de mim, quanto as pessoas que me perguntam. Eu sei que eu não tenho que estar misturando a minha vida real com a vida da internet, né, virtual. Mas eu vou estar esclarecendo umas dúvidas pras pessoas e é isso, gente. E vem comigo. Então, gente, voltando ao assunto. O que eu quero esclarecer? Porque muitas pessoas me veem na rua e, tipo, me conhecem, tipo assim, conhecem muito, bem pouco, sabe? Aí fica me questionando, me perguntando, tipo, nossa, Luan, você tem muito dinheiro? Nossa, Luan, você e Roberto são rico? Nossa, Luan, vocês têm tal coisa? Nossa, mas vocês têm... Sabe, gente? Essas perguntas. E eu vim esclarecer que não funciona desta forma. Gente, eu tô podendo ter... Não é nem condição. Mas agora, ultimamente, eu tô podendo ter... Sabe, poder contar as coisas. Mas não que eu compre com o meu dinheiro. Porque eu não trabalho. Se eu consigo dinheiro, às vezes, com o serviço que eu faço, de cabelo, de unha, maquiagem, colocação de cabelo ou alguma coisa, aí sim eu compro alguma coisa com o meu dinheiro. Como eu viso sempre pras pessoas, eu tô desempregado, né? E muitos questionamentos. Aí as pessoas pegam e acham que eu sou riquinho, que eu sou playboyzinho, que, tipo, eu sou metido. Ah, você tem muita coisa, você tem isso. Nossa, você tem aquilo. E questiona como que a gente consegue e da onde que vem o dinheiro pra gente conseguir essas coisas. Então, eu vim esclarecer mais isso. Que, tipo, o Roberto, ele trabalha. Ele tá todo dia trabalhando. Ele trabalha, levanta das oito e meia da manhã até o fechamento da imobiliária. Não tem horário de fechamento. O fechamento da imobiliária pode ser tanto, seis, sete, oito horas da noite. Vai depender, gente, do horário que ele sai do serviço. Às vezes, muitas vezes ele chega em casa cansado, aí ele pega, dorme. Por quê? Porque no mesmo dia ele acordou muito cedo, então o corpo dele cansou pra ele trabalhar no dia seguinte. E, realmente, ele tem que descansar pra trabalhar no dia seguinte. E, assim, gente, eu sou como todo mundo é. Eu tenho dívidas. Eu tenho muitas dívidas que não são poucas. E eu reconheço essas dívidas. Porém, no momento, eu não consigo pagar. Né? Porque a gente, infelizmente, o Brasil tá sem emprego. E eu não quero mais trabalhar pra ninguém como cabeleireiro. Em experiência de mercado, essas coisas, eu não tive experiência. Porque desde criança, desde os meus doze anos, que eu mexo com cabelo e que eu me entendo como cabeleireiro. Já unha, sobrancelha, o restante, maquiagem, essas coisas. Eu fui me aperfeiçoando com o tempo. Tipo, e pegando a manha e querendo aprender outras técnicas, entendeu? Não só ficar no cabelo, mas unha, sobrancelha, maquiagem. E eu não sou rico. Eu não sou uma pessoa rica. E se eu tenho as coisas, gente, é porque a gente consegue comprar. Muitas vezes, a gente acha muitas coisas na promoção, aí ele pega e fala, o Roberto pega e fala pra mim. Ah, vamos comprar tal coisa. Gente, pra nós foi muito difícil a gente conseguir um cartão de crédito sequer. Eu não consegui até hoje. Porque eu vendia produtos de revista, sabe? Eu vendia produtos de revista, de vários tipos de revista eu já vendi produto. E como eu trabalhava num salão e no salão tinha muita funcionária, eu acabei levando aqui um calote enorme que eu não consigo pagar. Eu não pago de playboyzinho. Eu não pago de riquinho. Quem me conhece realmente, quem conviveu comigo, sabe como eu sou, da onde eu vim e como eu cresci. Eu fui uma criança que eu cresci sem estrutura nenhuma. Porque minha mãe não tinha condição e minha família também não tinha condição. Então, assim, a única pessoa que sempre estava me dando as coisas, assim, que me presenteava muito mesmo, era a minha avó. Sempre que ela podia, ela comprava roupa, ela comprava as coisas pra mim, sabe? Ela saía comprando. Então, hoje eu tenho uma fobia, gente, que eu não sei se isso é grave, eu não sei como funciona isso, mas eu tenho uma fobia até hoje. Se eu compro, tipo, três tipos de produtos, pra mim não é o suficiente. E quando esses produtos estão acabando, me dá um desespero. Eu fico muito estressado. Por quê? Porque eu não gosto de ver as coisas acabando. Porque pra mim parece que é o fim do mundo. Parece que vai acabar tudo e eu não vou poder ter mais aquelas coisas, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que, tipo, se eu compro uma base, um pó, qualquer coisa que seja, eu não vou querer comprar só aquela base. Eu vou ver aquela base, depois eu vou querer mais outra base, depois eu vou querer mais outra base, depois eu vou querer mais outra base. Só que eu sei aonde eu chego no meu limite. Quando eu vejo que eu chego no meu limite, não, chega, para, você já tem muita coisa, você já tem base, você já tem isso, você já tem aquilo. Porque na minha infância eu não tive nada disso. Eu não podia, gente, sem mentira nenhuma. Eu fui poder ter as coisas depois que eu conheci o Roberto. Porque eu não podia ter nada. Uma que eu trabalhava nos salões e eu recebia muito pouco. Fora que tinha vezes que eu nem recebia no salão. Então, assim, o dinheiro que eu recebia era muito pouco e, tipo, não dava para pagar nada, sabe? Aí, às vezes, eu tinha que soltar dinheiro para... Porque eu morava com o meu tio, eu tinha que soltar dinheiro para ajudar o meu tio. Às vezes, eu tinha que pegar, pagar uma dívida ali, tipo, de alguma coisa que eu comprei, que eu fiquei devendo. Aí, tinha que parcelar as coisas com as pessoas para poder pagar. Entendeu? Eu comecei a trabalhar desde novo. A única experiência até hoje que eu tive, fora o cabelo e estética, foi trabalhar numa lanchonete, fazendo salgados, que foi aí onde eu aprendi a fazer salgado, massa de pastel, essas coisas. Só que o meu primeiro emprego, gente, sem mentira nenhuma. Seriamente, eu estou sendo transparente com vocês. Eu recebia 15 reais por semana. E, para mim, aquilo era tudo. Tipo, ah, eu vou poder ir na feira, vou poder comprar pastel. Sabe aquela felicidade, tipo, ah, eu vou poder comprar pastel, eu vou poder, tipo, tomar caldo de cana. Porque quando eu ia para a feira com as pessoas, para ajudar as pessoas, nem sempre eles compravam, tipo, me ofereciam pastel, pagavam pastel para mim, pagavam, tipo, um caldo de cana, ou alguma coisa assim. E eu também não tinha coragem de ficar pedindo, entendeu? Então, assim, às vezes eu ia numa loja, eu via que todo mundo comprava, eu não podia comprar porque eu não tinha dinheiro. Muitas vezes eu saí com uns amigos que iam comprar as coisas, aí eu falava, ah, não vou não. Aí eles falavam assim, não, vamos para você acompanhar a gente. E eu sei que é chato, né, você, tipo, sair com as pessoas e você não poder comprar as coisas. Você vê as pessoas comprando, isso não é inveja, mas é, tipo, uma autoridade sua. Você vê as pessoas comprando, você não pode comprar. Aí você vê as pessoas comendo as coisas, você não pode comer, entendeu? Então, por conta disso, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo. Com meus 11, 11, 10, 11 anos, eu já comecei a trabalhar, gente. O meu primeiro emprego, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava morrendo de vontade de comer uma coxinha. Aí eu falei para a mulher assim, Ah, tia, você me vende uma coxinha? Eu sou neto de fulano e o fulano te paga tal dia. Aí ela falou assim, Ah, tá bom. Aí ela pegou e me vendeu a coxinha. Só que eu não tinha esse dinheiro para pagar a coxinha. Na época, a coxinha era uns 5 centavos. Eu não tinha esse dinheiro para pagar essa coxinha. Aí eu não lembro o que eu fiz, eu ganhei um real. Aí eu peguei, fui lá, paguei a coxinha e comprei outra. Aí os dias foi passando, aí eu peguei e falei para ela assim, tipo, se ela estava precisando de alguém e tal. Aí ela falou que estava, aí eu peguei e comecei a trabalhar com ela. Se você quiser a história completa, deixa o comentário aqui nesse vídeo que eu vou estar falando a história completa desse emprego, primeiro emprego meu. Então aí eu comecei a trabalhar com ela e tal. Gente, eu comecei lavando panelas enormes. Sabe o que é panelas enormes de salgado? Foi o meu primeiro emprego. Foi o que eu aprendi a ter a minha liberdade, sabe? E para as pessoas me verem hoje e hoje estar me julgando, gente, não é assim que funciona. Eu não sou metido, eu converso com todo mundo, falo com todo mundo. Tem pessoas que eu tenho que debochar, eu vou debochar porque fica me julgando. Então eu debocho mesmo. E aí tem, às vezes, muitas vezes as pessoas veem as coisas e falam assim, Nossa, como você consegue isso? Nossa, como você consegue aquilo? Nossa, mas você tem muita coisa. Nossa, mas que não sei o quê. Só que eu sou um tipo de pessoa, se eu tenho, eu reparto, eu divido. Eu tenho muita maquiagem, eu tenho secador, eu tenho chapinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então quando as pessoas vêm em casa, eu falo assim, Ah, quer usar minha maquiagem? Pode usar. Quer usar meu protetor? Pode usar. As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou assim. Ah, tá tudo aqui, tá tudo espalhado pela casa. O que quiser usar, pode usar. Entendeu? Então eu vim esclarecer mais isso, porque eu não sou uma pessoa rica, eu não me considero uma pessoa rica, porque a gente tem que batalhar. A gente não tem a casa própria ainda. A gente mora de aluguel. Ah, porque você tem um apartamento chique, você é rico. Ah, porque os móveis do seu apartamento é assim, você é rico. Ah, que não sei o quê, você tem dinheiro. Ah, você sai pra rua porque você tem dinheiro. Gente, não é assim. Nem todo mundo que sai pra rua tem dinheiro. Nem todo mundo que consegue alugar um apartamento tem dinheiro. Nem todo mundo que consegue comprar uma caminha melhor tem dinheiro. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente tem que ralar, a gente tem que batalhar pra conseguir dinheiro, pra poder pagar as dívidas do que você comprou, de uma cama que você comprou. Água, luz, aluguel, entendeu? Então, assim, eu já trabalhei fazendo tapete, vendendo meus tapetes. Eu dei uma parada porque eu tive muito calote. Então, não dava pra mim comprar os tecidos, os barbantes pra fazer os tapetes de crochê. Mas, a vida é assim, gente. Não julgue as pessoas pelo que você vê lá na rua. Entendeu? Muitas vezes tem pessoas que acham que... Ai, o Luan rouba. Ai, como ele consegue esse dinheiro. Gente, eu não preciso roubar nada de ninguém, graças a Deus. Que Deus nunca permita isso na minha vida. Eu sou mil vezes pedir as coisas do que roubar. Então, é mais um esclarecimento básico. Eu vim falar que... Às vezes eu compro produto, tipo, pra fazer vídeo pro YouTube. Porque eu peço pro Roberto falar, eu queria fazer vídeo pro YouTube. E ele é um tipo de pessoa super compreensiva. E, tipo, ele é uma pessoa super apoiadora. Eu só comecei a gravar vídeo porque ele falava pra mim, tipo... Meu, você não vai gravar vídeo? Comece a gravar o primeiro. E que não sei o que, sabe? Me incentivando, me jogando pra gravar vídeo. E... Ele me ajuda muito. Aí, tipo... Eu falo pra ele o que eu preciso, tal. O que eu quero testar e tal. E ele me ajuda. Só que o dinheiro, gente, não é meu dinheiro. É dele. Então, não é tudo que eu quero. Que eu vou ficar pedindo pra ele, entendeu? Muitas vezes eu corro atrás. Eu batalho. Eu vou ali, faço um cabelo. Vou ali, faço uma unha. Eu vou ali, faço alguma coisa. É mais esse esclarecimento, gente. Gente, eu peço muito! Encarecidamente pra vocês, gente. Me ajuda a crescer no canal. Me ajuda a bater minha meta, né? Que é ser conhecido no mundo inteiro. Que é levar minhas histórias, meus conhecimentos pras pessoas. Se inscrevendo no canal, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando o que você acha do vídeo, sugestões, apoios que vocês puderem dar pra mim, pra mim não desistir. Entendeu? E, tipo, eu sou uma pessoa, gente, que eu fiquei ruim desde sexta-feira. E, além de eu ter ficado ruim desde sexta-feira, eu ainda tô ruim, eu tô gripado, eu tô com uma tosse. Eu tô dando graças a Deus que eu tô conseguindo gravar. Sente-se. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu tento dar o meu melhor. Eu corri pra gravar esse vídeo, pra não ficar sem vídeo, porque só tem um vídeo pra me postar. Aí, postando esse vídeo, eu já posto esse. Entendeu? Espero que gostem muito. Beijo, gente. Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.